Moto Ô mirinha Que? Volta pra moto Sobe Ô mirinha Não é que é horrível pra caralho Batei triste Ele tem que botar um na moto e ralar agora Mano, os caras da grota estão demorando muito Eu não sei se é porque eu me estressei nessa ação Ou eles realmente estão demorando muito Porque eu fui lá, dei arma pra eles Dei colete, cheguei no local E eles ainda não estão fazendo nada Tá ligado? Eu não sei, tá ligado? Caralho, mata Vai boca Ah não, menor Que pinadeira do caralho Que pinadeira do caralho Muito ruim, horrível Aperta H Comecei a apertar H, moleque Vou dar barra GG, tá? Cara, que merda aconteceu nisso Cara, eu vou ficar no meio desse matagal do caralho aqui Ninguém vai achar a gente Mano, eu vou ficar aqui Morri pra recruta, viado Pela da puta Mano, morri pra recruta Tá puta Acabou, arrependo? Aqui fora vocês, mano Alguém desarmado Mesmo se tiver pela rua Pra ver se vai ter como sair ou não O blindado que tá em frente A casa da nossa Sim Ó, não tem visual do corpo do Bering e do Rode Provavelmente levaram Porque a última call foi que tava dentro Tava na frente da casa do Mike Então é só pegar agora o Gago e o Visor Rapaziada, faz a zona flip desse corpo aí Mano, mas eu tento segurar aí, mano Vai chegar eu te posto Tem que ser rápido Cara, que porra aconteceu, cara? Um bagulho simples, viado Pera, deu muito mole, mané A gente podia ter feito um RP maneiro Mantendo aqui de cima, cobra É o jeito, mano Porra Vou fazer as caras levar a cor para o Gago Não, as caras já falaram comigo As caras já falaram comigo já Que eu não posso desistir, não, velho Posso dar barra GG, não Minha nossa senhora, cara Que que é isso? O Red também ficou puto com essa merda? Meu Deus do céu, cara Mano, parece que essa menina tem raiva de mim, mano Eu já fiz alguma coisa de mal para ela, viado Por que que essa menina parece que tem raiva de mim, mano? Que porra é essa? Preciso chamar um médico Salvaram ela Nossa, vai prender Mandaram atirar aqui embaixo Tira a porta O Xerol já foi preso Foi isso mesmo Entra cada um em quarto aí, já Entra no quarto, vocês Cara, onde vocês estão? Daqui tem um fixo da porta aqui, ó Tem que encostar na coluna Eles vão invadir, eles vão invadir Vai ficar nesse pixel aqui, cobra Vai ficar nesse pixel aqui, cobra Morreu, né? Morreu, né? Morreu, né? Caraca, tu está muito estressado, minha mãe E tu acaba fazendo as coisas meio afobada Tenta relaxar para não infartar tão novo KKK Para mim, para que senão eu vou te matar Para, senão eu vou te matar Eu estou te avisando Deixa eu ver se flacamento da moto está aqui O que houve com o Beren que é isso, cara? Esse aqui você pode transar, pode deixar Pode deixar, pode deixar Que esse aqui vai te perder Esse aqui vai te perder Flacamento da moto está aqui Central e o indivíduo Aparentemente está no local Ele pega para o 4ºC Quando for realizar a prensa do indivíduo Pera o nome dele Para mim, para ver se bate com o da moto Pera aí Pera aí Pera aí Estava envolvido Então a moto dele está aqui no QTH Quem tirou a moto dele aqui Pode realizar a detenção aí Foi a autoridade Salve É PD, viado? Esse porra é um imbecil? É americano, filho Opa Opa Está tudo bem aí? Tudo O que aconteceu? Pô Não sei não, meu mano Fechou Vamos com a gente Que isso, moleque? Que merda que eu estou fazendo aqui? Aine, meimei, cocão, salve, salve Aí uma boa pergunta Fizeram uma chamada aqui Doutor, fui eu que eu chamei Eu estava fazendo uma expedição E aí eu encontrei os dois Tranquila, tranquila Eu estava escondido Nossa, aí, moleque Ai 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 Ai, corre Não, agora a gente vai ter que levar esse cuzão aí Não posso chamar para sua marca O cara chamou o negócio para a gente É, tem que salvar o menor O cara chamou o bagulho Vou tentar ligar o helicóptero para assustar Ajuda ele, ajuda ele Vamos, vamos, vamos embora Vamos embora Ajuda ele, cara Vai para longe A onça está aqui Caramba, o moleque está amarrado ali No bagulho ali, filho Nossa, essa onça está brava, hein Filho É cheio de bicho nessa porra Ainda bem que eu não estou vendo essa merda aqui Eu vou tomar isso aqui agora Será que eu morro? Se eu tomar isso aqui eu morro Vamos ver se ele vai ter buco Vou tomar essa merda Caramba, cara Que loucura, cara Tá bem, tá bem Igual do dedo tem aqui Que porra é essa, moleque? Eu não sei, eu não sei É, vamos sair para o hospital Cara, que doideira Misturado com loucura Entra aí Caralho, eu estou muito doido, moleque A minha bike ficou lá, cara A minha bike Não, depois você volta e pega É a droga mais forte É a droga mais forte Moleque, eu tomei um negócio aqui Ecstasy Está tudo balançando Nossa, cara Você é louco, hein? Meu Deus, meu Deus Você é um usuário de droga Relaxa, chega lá A gente tem um remédio para você Isso é droga, cara Isso é droga Caralho, olha a droga Do complexo, moleque Estou batendo palmas É aniversário de alguém? Caralho, olha essa merda, cara Cara, ele está espumando aqui, cara Para esse helicóptero, cara Vai passar mal, cara Não vou não, vou não Estou bem, estou bem Estou bem, estou bem Estou bem, estou bem Cara, o que é isso? A cabeça dele está inchando, cara Olha o tamanho disso, cara Caralho, eu nunca vi uma cena dessa Que medo é essa, moleque? Cara, para isso, moleque Estou muito pancado, filho Cara, olha a cabeça dele Isso aqui faz fudir, cara Ele usou droga, cara Pelo amor de Deus Se eu nunca vi uma cena dessa Parece um filme de terror Você quer experimentar? Eu já fumei um e ficou assim Cala a boca de chocolate Eu nunca fumei chocolate, não Ele está esfumando E a cabeça dele está inchando Para, doutor Calma, calma, calma Calma, estamos chegando no hospital Calma, calma Calma, calma Calma, calma Ele está bem? Ele não está falando Acho que ele não está bem mesmo, não Eu estou bem, eu estou bem Estou falando Não estou, não é você, não Moleque, está balançando a porra toda Calma aí, calma aí Desce, desce do ele aí Corre, corre, corre Desce não, calma Corre, que a sua cabeça vai explodir Sua cabeça vai explodir Corre Ah, credo Estou fora Eu acho que não vai ser suficiente Pega esse aqui Cara, que merda é essa aqui, cara? Muito forte Qual é o seu nome? Sou acerola, doutor Está melhor, seu acerola Estou ficando melhor Só que quando eu estou Estou metade estressado Estou metade estressado Vem aqui Vem aqui Vem aqui Pelo amor de Deus Cuida direito desse paciente Ele está estressado ainda Cadê ele? Entre aqui É para tu cuidar direito de mim É para tu cuidar direito de mim Menor Fechar Carereta aqui na máquina Qualquer uma? Pode ir Aham Fecha E aí, a cabeça está doendo ainda? Como é que é? Eu estou meio Estressado Está muito estressado ainda? Não vai explodir não Não vai explodir não Eu vou te dar mais um remedinho aqui Acho que mais uns dois Aí Ih, tu deu para o cara Moleque Você escapou do PD PD nada Eles estão me curando Para acabar comigo Está melhor Está melhor Tomou remédio? Estou tomando remédio aqui Opa, opa Está ficando melhor Graças a Deus Muito obrigado, doutor Quantos dedos tem aqui? Dez Dez? Correto Pode ir, bora Pode ir, bora Corra Eu estou livre? Está livre, pode ir Ué? Precisa de alguma carona? Tem uma comidinha não? Você quer uma comidinha? Ih, está maluco Não O cara quer vir comigo, rapaz? Não, não Falando sério agora Tu não tem um arco-piquezinho aí não, mano Eu sou doutor Você é de suco também? Não, suquinho Aí, pega Eita Muito obrigado, viu, gente? Valeu, valeu Não, mas tu não arrumou uma comidinha não, mano? Eu arrumo, mas não falo para ninguém, tá? Nem com meus colegas Vem para cá, corre Você é muito bravo Qual o teu nome, Doutor? Não fala para ninguém Qual o teu nome? Joel Aí, Joel Você está muito bravo, irmão Tranquilo Não fala para ninguém Isso mesmo aqui Não fala ali É Sou do ilegal Ah, sou do ilegal Ei, ei, ei Corre Esse filho da puta Está me perseguindo Tem três dias, cara Troca a roupa rápido Eu sou do ilegal 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 Eu sou do ilegal